E depois do fim, e depois do último dia do adeus, e depois de mim, e depois de tudo que a gente viveu, qual o primeiro a admitir, mudar o status, bloquear, quem vai chorar Quando sorrir, e nossas fotos apagar, quem vai jurar que nunca mais, mas vai ligar pedindo paz, quem traz o barco até o cais, quem vai fingir que tanto faz, ouça o que eu digo E voltam comigo, porque te preciso demais, por demais Eternamente tão onipresente, o amor totalmente voraz, tão voraz E depois do fim, e depois do último dia do adeus, e depois de mim, e depois de tudo que a gente viveu, qual o primeiro a admitir, mudar o status, bloquear, quem vai chorar Quando sorrir, e nossas fotos apagar, quem vai jurar que nunca mais, mas vai ligar pedindo paz, quem traz o barco até o cais, quem vai fingir que tanto faz, ouça o que eu digo E volta comigo, porque te preciso demais, por demais Eternamente tão onipresente, o amor totalmente voraz, tão voraz Soledão nunca mais, soledão nunca mais Eternamente tão onipresente, o amor totalmente voraz, soledão nunca mais Solidão nunca mais Solidão nunca mais Solidão nunca mais